Amado Edilson! É, opa! Meu querido, uma satisfação conversar com você. Eu tinha muita vontade de entrevistar porque eu sou um homem apaixonado. Achei que o prazer é todo meu estar aqui através da TV Difusora, do seu programa, que é a filial do SBT, e me sinto contente de estar aqui hoje aqui, na casa do meu primo aqui, na casa do povo de Coruatá. Agora esse teu primo, ele forma muito seu nome aqui, ele divulga, é uma divulgação doida sua aqui em Coruatá. Amado Edilson, quando começou Amado Edilson a cantar? E qual cidade você mora aqui no Maranhão? Eu sou de São Luiz Gonzaga, uma cidade perto ali de Pedreiro, Bacabal, fico ali naquela região, e comecei a cantar com nove anos de idade. Meu pai era um repentista que veio lá de Missão Velha, de Ceará, e trazia vários cantadores para fazer viola de pé de parede, que a gente se chama hoje, né? Ainda hoje. E eu, nove anos, comecei a cantar canções, comecei há quinze anos, ele chegou a falecer, mas eu parti para o trabalho, mas o sangue de cantar estava na veia. Você já tocou em bandas? Já toquei em bandas. Banda de eu tocar forró, tocava rec, tocava rachote, tocava tudo em conta. Ah, você já foi tocador de banda? Foi em guitarra. Qual é a banda? Qual é a banda? Na realidade, eu tinha uma banda lá de São Luiz Gonzaga, que a gente começou. Lembra o nome da banda? O nome era tão engraçado, Os Inimigos do Ritmo. Ah, Os Inimigos do Ritmo. É, mas depois eu toquei na banda Flash, de Mirador, uma cidade que me deu muito suporte quando a gente chegou lá, mas toquei também lá na banda digital em Açailândia, um conjunto que, um grande amigo meu, que ele até faleceu também, trabalhava na TV, Oswaldo Filho, acho que você conheceu pelo nome, ele comprou essa banda e a gente botou banda digital, Amada Dil, o Salvo Vivo, né? Aí a gente começou tocando, assim, bandas eu toquei em várias pra chegar onde a gente chegou. Eu conversando com os amigos meus lá de Parauapebas, você já esteve em Parauapebas? Parauapebas tive e a gente faz muito show na região de lá. Principalmente na semana passada a gente esteve na região de lá, né? Parauapebas, tivemos fazendo lá um balneário lá, balneário do Camão, tivemos fazendo Tucumã, tivemos fazendo um povoado lá de perto de Quatro Boca, que chama Vila Sudoeste, que lá tem na região, a gente esteve a semana atrasada fazendo a semana lá, turnê. Agora, Amada Dil, essas joias aqui, tem Flamengo, tudo aqui, você não tem medo de andar com esse ouro não, Amada Dil? Você já esteve em garimpo alguma vez? Eu fui, quando meu pai morreu, eu tinha 15 anos, eu fui primeiro pro garimpo. Serra Pelada? Eu fui pra Serra Pelada, pro Sereno, Comaru, Peixoto de Azevedo, a gente foi pra todas as cesárias, mas eu não tive sorte de um garimpo não, só gosto de ouro. Você já botou dente assim, na dentadura, algum dente de ouro? Não, não. Nunca teve essa invocação? Não, não, invocação de botar no dente não, eu tinha vontade de ter um anel de ouro, um colar de ouro, e aí, graças a Deus, a gente, com o sucesso, a seleção que a gente tinha, a gente foi realizando e a gente gosta de usar ouro. Você já foi garimpeiro? Fui garimpeiro, fui garimpeiro. Vamos cantar uma musicazinha, a música de maior sucesso é Blusa Amarela, é isso? Isso. A maior sucesso é Blusa Amarela, por que essa música? A Blusa Amarela é um caso real mesmo comigo, mesmo na cidade de São José, minha terra natal. Eu violeiro e a mãe da menina não queria que a gente namorasse, e ela ia buscar onde eu estivesse cantando, fazendo a... Ela existe, é viva ainda. A menina é viva, eu falei que morreu na canção, mas ela é viva, todo mundo sabe lá na cidade. Como você matou a menina, não, ela é viva. É viva. É uma história de amor. É uma história viva de amor, história... Você é casado? Casa Veríde, sou casado, a minha esposa sabe de tudo, da história dela também, né? Ah, ela sabe? Sabe. O que ela diz dessa Blusa Amarela? Ela, a menina, na realidade, hoje, ela ficou perturbada. É uma história mesmo, se eu falar a realidade da música. É um filme. A mãe dela lutava pra mim, não fazia sucesso, e... O pessoal dizia que levava em várias casas de pessoas que botavam mal, pra pessoa morrer e não cantar. E ela disse que pegou nela. Essa mulher dizia, não faça uma comandadil, isso que ele é um filho de Deus, e nem coisa ruim nenhuma, pega nele. Macumba. Isso, isso, macumba. Aí, na realidade... Você já viu falar do Maranhão, do Bita do Barão? Sim. Já entrevistei o Bita, já entrevistei a filha dele, Janaína. Isso. Você tem medo de macumba? Não, eu acredito que existe, mas não tenho medo, não. Não tenho medo, não. Você é apaixonado pela sua mulher? Não, não, não. Apaixonado pela sua mulher? Ah, minha mulher, eu sou apaixonado, loucamente. Desde quando a gente se conheceu pela primeira vez. Faz quanto tempo? Foi a minha primeira vista, no dia de um show, já faz 12 anos. Ah, foi um show seu? Eu fui pra cidade dela e levei ela pro show sem ela querer. Ah, madre de Deus. Aí daí surgiu esse namoro, a gente já tá casado há 12 anos e mora na cidade de Governa do Ache hoje, né? Vamos lá cantar? Vamos, vamos. A música de sucesso? Não, todas suas são sucesso. Mas o que eu me apaixonei foi a blusa amarela. Isso, então lá vai ela. Vocês estão vendo aquela mulher da blusa amarela e a saia de outra cor. Vendo ela desprezada, lembrasse que fosse amada. Já foi meu primeiro amor. Já foi meu primeiro amor. Já foi meu primeiro amor. Olha essa música. A tua mulher não ficou chateada contigo? Não, não. Se fosse a minha mulher aquela ali, eu tava liquidado. É, mas talvez você estaria com ela, né? Se não tinha encontrado ela, né? Olha, gente, esse aqui é o Amado Edilson. Ele canta muito, tem muito sucesso aqui em todo o estado do Maranhão. Também uns amigos meus de Parauapé, mas Pacheco, entrevista Amado Edilson. Porque eles acham que a minha cidade é perto da dele, mas não é perto dele. É longe. E eu tentava conversar com o Amado Edilson, mas não conseguia. E hoje, através do primo dele, que é o Neto, que é meu amigo, que é meu vizinho, que é apaixonado por essas músicas dele, consegui essa entrevista com esse astro do Maranhão, humilde, cara bacana. Muito sucesso, a gente fica muito feliz, tá bom, Amado Edilson? E hoje você vai fazer um show aqui? É, a gente agora tá indo a um sorteio de leilão. A partir das nove e meia, nós estamos aqui, amanhã passo o programa, mas a gente, no sábado hoje aqui, às nove e meia da noite, a gente tá fazendo aqui uma hora de show, de canção, forró e shot. Esses dias eu não tô tomando. Esses dias eu não tô tomando, eu gosto de bebida quente. Cerveja, pra mim, não é bebida. A minha bebida pode ser qualquer bebida, sendo cachaça, uísque, eu bebo, viu? Mas esses dias eu não tô bebendo, viu? Tem agenda de show pro Paratê aí? A gente tá no trabalho, agenda de show no Pará não falta, lá é o povo querendo. Mas como eu trabalho no Brasil inteiro, o Nordeste inteiro a gente trabalha também, tem muitos shows na Bahia, muitos shows na Paraíba, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Ceará, o Pioí agora, até mês de agosto a gente tá sempre lotado. E a gente tá em outras áreas também de trabalho diferente, a gente tá em outros serviços, não sei se eu posso falar aqui. Pode falar, pode ficar à vontade. A gente tá numa luta aí, que a gente entrou pra ser pré-candidato a deputado estadual pelo nosso Maranhão, pra trabalhar pela cultura, que é essa área que eu trabalho. Que precisa de um representante. Não tem nenhum representante lá e eu fui pedido pra entrar nessa área, pra ser um pré-candidato, pra trabalhar pela cultura e pela agricultura familiar e a piscicultura, que a gente tem que demonstrar que o homem do trabalhador tem valor. Olha, tá aí, amado Dils, sucesso no Maranhão, pré-candidato a deputado estadual no Maranhão. Pelo partido Agir. Ah, partido? O partido Agir. O número 36, o partido, viu? Ah, e pra governador? Governador, nós estamos apoiando o Laésio Bonfim. Certo, Laésio Bonfim. Laésio Bonfim, que é o nosso... Ah, patriota. É, pré-candidato. E você é um patriota. Eu sou patriota. Isso, parabéns, parabéns. Olha, amado Edilson, grande, a pessoa, eu tinha vontade de entrevistar ele, uma vez, não sei se faz 10 anos, 20 anos, eu estava em Pedreiras, e chegou um cidadão lá em Pedreiras, você conhece Pedreiras? Conheço. A Rádio Cidade é fêmea? Conheço. Aí eu estava lá na Rádio Cidade, isso faz 20 anos, e chegou um cidadão cantando assim, e o cara disse, olha, aquela ali é amada disso, Pacheco, de quem? E cantando assim, diferente, está vendo como é que é as coisas? E hoje me encontrei com ele, nem me apresentei e tal, mas hoje me encontro com você. Desejo, amado Edilson, boa sorte para você nesse novo campo agora político, né? Obrigado. Eu fico muito feliz. Conte com a gente aqui na Cidade de Coruatá, e ficarei muito feliz você retornando sempre à Cidade de Coruatá. Eu estou muito feliz em ter o espaço do seu programa, pela difusora, pela filial da TV USBT, a gente se encontra muito feliz em estar aqui hoje, desde já agradecer meu primo Neto, e ele que fez a gente se encontrar, e fiquei muito feliz em ter conhecido você, só conheci o nome também, mas parabéns para você, você está de parabéns, seu programa Neto, parabéns, sua equipe, a gente lhe segue, você tem muitos seguidores, e a gente vai aumentar muito mais, se Deus quiser. Eu estava vendo os seguidores dele, ele também tem muitos seguidores, você tem mais de 280, né? É 280 mil no meu YouTube, que eu montei agora há três anos atrás, que a gente tomava de conta antigamente, era gravadora, né? De três anos para trás, e a gente tomou de conta o Amado Edilson Oficial. Ele tem mais do que eu, eu completei hoje 224 mil seguidores, mas é uma honra, é uma satisfação ficar colado aqui no Amado Edilson, e é uma alegria muito grande conversar com isso. E eu que quero dizer, que eu estou feliz, e quem quiser me acompanhar lá nas minhas redes sociais, é só seguir o Amado Edilson no YouTube Oficial, lá no meu Instagram, você vai saber toda a minha história, a vida que a gente leva, né? Que é a vida cotidiana da gente. É cantando, é fazendo show, é trabalhando na roça, é ajudando o trabalhador, o músico, fazendo live, e a vida da gente é essa, e te agradecer. Vamos cantar a saideira? Vamos. Eu posso pegar esse chapéu aqui? Pode. Aqui, ó. Pronto. Vamos lá, vamos lá. Canta a saideira. Você é mais elegante sem o chapéu. Opa, obrigado, obrigado ainda muito mais. Vamos lá. Vamos fazer aqui, ó. Essa eu já fiz muita música de blusa, e essa aqui é outro sucesso também que a gente canta. Comprei a blusa arrumada do jeito que ela me pediu. Quando me viu na festa, a danada esperta arrumou outra e saiu. Quando me viu na festa, a danada esperta arrumou outra e saiu. Não dá blusa, blusa amassada. Blusa amassada, jogada no chão, no chão, quem te amassou também machucou, machucou meu coração. Segura, fião. Eu gosto de gente branca, também gosto de gente preto. Eu fico na minha felicidade. Com coisa ruim, não me meto. E eu estou muito feliz. A coisa que eu sempre quis foi fazer o programa do Pachê. Opa! Grande amado é disso, cara. Obrigado. Obrigado. Fico feliz. Você ganhou mais um fã. Já era teu fã. Mas tem vezes que a gente é fã de uma pessoa, e na hora que a gente conhece, não, não é assim. Mas você, do jeito que eu imaginava. Feliz da vida. Cara humilde. Muito obrigado. Que Deus te abençoe. Desejo boa sorte nessa nova caminhada. Conte com seus verdadeiros amigos e os amigos que estão chegando também. Isso. Parabéns. Obrigado. Eu quero, através do seu programa, mais uma vez reforçar. Estamos aí juntos. Pré-candidato a deputado estadual pela cultura, pela agricultura familiar, pela agricultura. O homem do campo, o agricultor. Nós estamos juntos e misturados.